A nova briga envolvendo Mara Maravilha, Leo Dias e Lívia Andrade pesou no SBT e Silvio Santos teve que tomar uma atitude, de acordo com o Ricardo Feltrin, do O.O.Mara Maravilha foi à direção exigir providências após Leo publicar uma montagem em que o rosto dela estava coberto com o emoji de demônio. O meme em questão foi passado de Lívia para Leo que compartilhou sem notar a montagem com Mara, como ele fez questão de esclarecer alegando ter 10 graus de miopia, pois bem, Silvio deu um ultimato de que não quer mais intriga entre os colegas de programa e deixou claro que ninguém é insubstituível. Veja também Leo Dias é barrado no SBT por causa de Mara Maravilha, ela tem mais força do que o Leo Dias manda recado para SBT após punição e faz desabato. Parabéns!